Uh, yeah, uh, 1992, uh, couple gang, hexpoint, uh Nós sabemos, nós não falamos português Escolas privadas, então a malta só fala inglês Jack life, sempre high, yeah, pop em bills Casa, três andares, pra ver party Nós somos you, vidas com cara de anjo Mas são todos bitches, elas também tem cash Só querem o meu dick Só carros importados, matrícula diplomata Conheces as empregadas, os pais nunca tão em casa A cara vai de champanhe, caras, não conheço a marca Felicidade, parece carimbo na minha cara Viu, eu chamo um culo e nem quero voltar pro grip Não sabes porquê? Because I can't get enough of this High life, high class Todos meus friends tem swag Moçambique, é nosso país Gritmo sangue, a malta tá sempre feliz High life, high class Os meus friends tem swag Parecemos estrangeiros no nosso país A malta tá sempre feliz Eu tô te honrado, os meus amigos são ricos Eu tô te honrado, os meus amigos são ricos Eu tô te honrado, os meus amigos são, 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 são ricos Ok, I'm unemployed, but I'm sipping the Patron Cheater on girls, elas me chamam de cabrão Roupa nova, relógio caro, porque gastamos tempo Eu tô playin' fist free, xbox and we playin' nintendo Queria era um dialeto, que eu entendo Linhas brancas de coca, porque o movimento Que faz nos estragados, no only smoke they're loud Até pareço o Goku, tô a andar numa cloud Adrenalina subir, saltamos pra piscina Young, golden free, nem pensamos na vida Wade, Rick, Frost, Lee, Vesta, Diane Garolando vídeo, com tamanho de dedo do gigante High life, high class Todos meus friends tem swag Moçambique, é nosso país With Mustang, a malta tá sempre feliz High life, high class Todos meus friends tem swag Parecemos estrangeiros no nosso país A malta tá sempre feliz Eu tô te honrado, os meus amigos são ricos Eu tô te honrado, os meus amigos são ricos Eu tô te honrado, os meus amigos são ricos Eu tô te honrado, os meus amigos são ricos Não gostam de aparecer, são low-key But we are powering when you sleep I'm fresh, until death Patricinas não aguentam com meu swag We are too cool for school Dinheiro fala ri, vocês são mudos Dinheiro fala ri, vocês são mudos My life, high class Stay fresh, stay fresh Uh My life, my class Stay fresh, uh Ok I can't get enough of this I can't get enough of this I can't DJ Tights I can't I can't write What kind ofwan E aí